Bom dia, deputado. Obrigada pela participação conosco aqui no Em Ponto. Bom dia, Cecília. Bom dia, Marina. Prazer estar com vocês aqui. Bom, deputado, já foram identificados pontos a serem observados no turismo, especialmente depois do que a gente viveu durante a pandemia? A gente sabe que é um setor riquíssimo para o Brasil. Exatamente, Cecília. Primeiro que a gente precisa colocar o turismo no seu devido lugar. A gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de emprego, a gente está falando de crescimento. O turismo não pode continuar sendo visto como um espaço de lazer, de férias ou secundário num debate de governança. A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia e do crescimento. É pensar na economia criativa, é pensar na geração de emprego. O turismo é uma solução para esse Brasil do século XXI. A gente acabou de ter a participação do presidente eleito Lula num debate internacional dos mais importantes. O que a gente mais ouviu aqui na Globo News foi que o Brasil voltou, o Brasil sendo assunto no mundo inteiro. E o turismo é o caminho, o turismo é o espaço onde esse século XXI pode trazer ao Brasil o crescimento compatível com os seus desafios. É transversal. Então é muito importante esse grupo de transição, que foi formado agora, foi anunciado na quarta-feira. Hoje é um dia fundamental de organização desse calendário, para que a gente possa ter já a partir do final de semana, uma intensidade grande para entregar os relatórios desse diagnóstico, para que comece a funcionar bem a partir de janeiro. Bom dia, deputado. Tem uma expectativa de interação, bom dia, entre os setores, os diversos grupos setoriais? Por exemplo, o senhor tem experiência em segurança pública, tem experiência também em direitos humanos? Vai ter jeito de colaborar? Porque é tanta gente, tantas cabeças pensantes ali dentro do grupo de transição, que a gente fica na dúvida se há essa possibilidade de interação ou cada um vai agir dentro do seu quadrado ali. Isso é decisivo, Marina, isso é muito importante. Até porque, sem isso, você não vai ter uma política pública, você não vai ter uma governança do turismo. Eu já, até pelas relações que já estabeleci ao longo da minha vida, eu já conversei com o Fernando Haddad, já conversei muito com o Flávio Dino e estou procurando outros setores. É muito decisivo que o tema do turismo seja transversal. Então, por exemplo, o ministro do esporte tem que estar próximo ao ministro do turismo. As duas partes precisam conversar, você precisa ter uma agenda do turismo. O ministro da economia tem que, evidentemente, entender e trabalhar junto com o turismo, porque o turismo é um orçamento, o turismo é o Brasil para fora, o turismo é o crescimento econômico e geração de emprego. A economia criativa tem uma relação direta com o turismo. A segurança, eu falei com o Flávio Dino, que está à frente da coordenação do trabalho de transição da pasta de justiça e segurança pública, você precisa ter no Brasil hoje a formação e capacitação de uma polícia especializada para as áreas do turismo. E o turismo, você está falando do território brasileiro inteiro. Claro que eu falo do Rio de Janeiro, onde eu me interessei, vim há mais de um ano trabalhando com esse tema, porque ele é decisivo para o Rio, mas é para o Brasil inteiro. O turismo é uma das atividades que atinge todo o território nacional, atinge todas as classes, gera emprego e tem um ecossistema, tem uma cadeia de funcionamento que pega desde as grandes empresas aéreas aos guias de turismo, aos atendentes de uma pousada, então tem uma relação direta com uma economia muito intensa. Essa transversalidade da pasta do turismo é fundamental para que a gente tenha políticas públicas bem-sucedidas. E tem que ouvir a sociedade civil, você já tem muita gente competente, muita gente séria trabalhando com o turismo, que precisam ser ouvidos e é preciso gerar política pública para que tenha mais visibilidade e seja dado mais valor a essa pasta. Pois é, deputado, a gente é acostumado a ver o senhor em assuntos relacionados justamente à segurança pública, achei interessante o senhor mencionar justamente ter uma polícia voltada à atuação no turismo, mas a gente sabe que, como o senhor disse, o turismo é muito grande, o senhor vem do Rio de Janeiro, que é a porta de entrada, talvez, do turismo no Brasil, mas ontem era a capa da Fora de São Paulo os passeios turísticos, os safáris pelo Brasil. A gente está no meio de uma COP, que é a COP 27, a gente sabe que deve ser reativado o fundo Amazônia. O que está sendo pensado sobre o aspecto de aliar turismo com preservação ambiental no Brasil? Eu falei aqui, Cecília, que o turismo é a perspectiva de desenvolvimento e de crescimento do século XXI. Eu citei essa expressão aqui exatamente porque tem que ser compatível com o que o século XXI representa. É o crescimento e a geração de emprego, são os negócios compatíveis com a responsabilidade climática e com a questão ambiental. Isso é fundamental. E é o turismo, mais do que qualquer outro setor, que pode gerar um crescimento compatível com essa agenda climática. Então, assim como a gente tem que conversar com o ministro do Esporte, tem que conversar com o ministro de Justiça e de Segurança, é decisivo trabalhar junto com o ministro do Meio Ambiente para que a gente possa ter uma agenda do turismo que traga recursos, que traga visibilidade, que traga responsabilidade. O Brasil entra no mapa do mundo exatamente pela sua responsabilidade com a questão ambiental. Essa é a expectativa maior e foi a expectativa maior da participação do Lula na COP. E a gente tem que corresponder a isso com a política do turismo. Só para que vocês tenham uma ideia, Cecília e Marina, o Fórum Econômico Mundial, eu não estou falando do Fórum Social Mundial, eu estou falando do Fórum Econômico Mundial, eles têm um ranking do turismo. O Brasil é o primeiro colocado em recursos naturais do mundo inteiro. É o oitavo na cultura, mas é o sexagésimo em estrutura. Então, o turismo pode render muito mais do que rende hoje. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de segurança, a gente está falando dos aeroportos, a gente está falando da estrada, a gente está falando da internet, a gente está falando de um investimento no turismo para dar potencialidade ao que nós já temos. O que nós já temos? Exatamente a questão ecológica, a questão ambiental, a possibilidade de atividades esportivas, ou seja, é dar essa riqueza que o Brasil já oferece, uma estrutura compatível, um país que tem que se desenvolver nas metas do século XXI. Que a gente possa subir nesse ranking de infraestrutura para poder receber melhor nossos turistas. Então, deputado, lhe agradeço muito pela participação conosco aqui no Imponto. Bom dia. Obrigado, Cecília. Obrigado, Marina. Prazer estar com vocês. Obrigado.